Yo, cês tão ligado que a loja Style Geek é a parceira do canal, né? Depois de ver o vídeo, dá um saque lá na descrição. Agora, vamos pro vídeo. Pra ser sincero, eu nunca acreditei Nessa luz branca no fim da minha vida Eu morri, de que fome eu não sei Mas vejo essa luz como um beco sem saída Só lembro de estar no meu quarto observando a cidade E de repente sente meu corpo pesar Envenenado ou assassinado Gui, você precisa se lembrar Se bem que já não importa Já que esse é mesmo o fim O rei Gui morre agora E como acha Eu renasci Desde a infância estudando o poder da mana O que demoraria anos, em meses eu vi O núcleo em mim despertado A força foi tanta Que a minha própria casa Eu destruí Sabe com lembrança de um outro passado E hoje como arte eu me apresento Eu tenho que me adaptar a esse corpo E evoluir a mana em cada momento Eu achei que ia ter mais tempo Mas é o CP ganho emboscado Eu me vejo sem saída A vida da minha mãe ameaçada Após acidente meu corpo ferido De alguma forma eu sobrevivi Tenho que mostrar pro meu espaço que eu tô vivo Mas juro vou voltar pra ti A Silvia foi quem me salvou E foi quem me deu esperança Diante da sua morte eu prometo não viver por vingança Voltando pra casa eu encontrei bandidos Levando uma elfa pra poder vender Escrevizar alguém é coisa mais nojenta Por isso que cada um aqui vai morrer Mãe, pai me desculpem mas eu vou me atrasar Tenho que devolver essa garota de volta pro celular Caio com o poder de uma besta dentro de mim E preciso de alguns anos para controlar Se eu não domino esse poder ele vai me destruir Família saiba que eu tô vivo E que eu vou resguardar Como um dragão Eu caio com o poder Eu vou todo dentro de mim Essa segunda chance veio como redenção Dessa vez eu protejo quem eu morro até o meu Eu peguei, cobertura Quem com foguera de dormir Os quatro elementos Como o guerreiro mas careto Eu vou seguir Esse será o novo começo após o meu Após os anos sem passarem o poder eu dominei Mãe, pai Eu voltei Essa graça vai se ver minha família E não tem acordo quem me fará entregá-la Enquanto dinheiro você venderia sua filha Entender você não vai pegá-la Estou sendo rude me desculpa Acho bom você me respeita Pois não sou eu é você que deve se pôr em seu lugar E eu deixo pra saber o rock que no fim inteira Quero permanecer o bem mesmo sendo muito mais forte Matou anônimo e mato aventureiro Mas carado quando minha face é coberta pode me chamar de nóis Só preciso de três anos pra dominar esse estilo de combate Com o papo e virar um aventureiro É o terceiro último adanjo antes de voltar pra casa Não esperava nos que haveria gutoflodge desse jeito O meu poder não é o bastante Nós vamos morrer Mas Lucas, o que você fez? Nos atrasou pra que pudesse viver Eu já não tenho escolha Pra manter todos a salvo O segundo instante é liberto A finalidade do Paris já se revolucionou Mas o que se me afetava não me veio Mas quero você que é o que já viu E agora eu que mando nesse cobre Essa festa é a festa que eu cansarei Eu jogo por minha vida que eles não são fã O poder dos copos Elementos vozes Agora eu que vou brincar Você tá inventando Como um dragão Eu quero um poder, um contor dentro de mim Essa segunda chance veio como redenção Dessa vez o proteger quem amou atrás Eu brinco bem, um aventureiro E com o poder nós descobrimos Com aquelas mitos Como quero mascareta Ou eu vou seguir Esse será o novo começo após o tempo Nunca fico feliz de ver que cê sobreviveu Mas não vou te proteger frente ao monstro que sou Você pagará por cada amigo que morreu Que o que você tem? Desculpa, acho que a minha mão escorregou Amém 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 Obrigado.